Olá, eu sou Ramisha Naitá e você está no canal Xamã Cientista. E esse canal visa trazer estudos e aspectos sobre o xamanismo. E continuando o processo da queima de ervas, vamos conversar um pouco o que é essa queima de ervas, para que ela serve, qual é o objetivo de fazê-la dentro dos conceitos do xamanismo. Bom, iniciando em primeiro lugar, nós precisamos entender quais são os elementos que compõem uma queima de ervas. Primeiramente, ervas. Então, essas ervas, elas necessitam ser secas. E essa secagem, ela precisa seguir um aspecto importante, que envolve não secá-las, por exemplo, no sol. Então, qualquer erva que eu vou queimar, para ser aplicado à fumaça dela, eu preciso secá-la na sombra, em lugar ventilado. Então, ela precisa estar com os seus componentes ou substâncias internas, ainda, para que quando ocorra a queima, eu possa utilizar essas substâncias. Principalmente porque uma planta, ela é constituída de várias substâncias. Principalmente os metabólicos secundários dessa planta. Então, vamos entender assim. A planta, ela é uma vida, ela é constituída de fibras vegetais, de células vegetais, e ela é constituída de várias substâncias. Essa vida, ela tem um funcionamento. Isso é chamado de metabolismo. É o metabolismo da planta. Esse metabolismo, ele gera outras substâncias. O produto desse metabolismo, as reações que vão ocorrendo, geram outras substâncias, que são os metabólicos. Existem metabólicos na planta que são primários, que são aqueles que envolvem a própria vida da planta. Então, associados à proteína, associados a lipídios, associados a carboidratos. E existem metabólicos que são secundários. Esses metabólicos secundários são normalmente produzidos pela planta para a sua continuidade de sobrevivência. As pesquisas indicam que é como se fosse um erro na evolução da planta. Mas, na prática, nós observamos que para a planta se proteger em um estado do clima, em um momento do clima, de muito sol, de muita chuva, etc., ela produz determinadas substâncias. Para ela se proteger de ataques de insetos, ela produz determinadas substâncias. Então, essas substâncias, esses metabólicos secundários, eles apresentam-se na planta pela necessidade que ela tem. Tanto é que se nós plantarmos, fazer um cultivo, uma monocultura, só de uma plantação, a gente vai ver que determinados metabólicos, eles estão em baixa quantidade na planta. Quando nós plantamos, realizamos uma plantação com mistura de espécies de plantas, nós observamos que esses metabólitos aumentam em quantidade. Então, isso indica que a planta produziu aquela substância pela necessidade que ela tem de continuar viva, de sobreviver, de manter-se a sua espécie. Bom, então, essas substâncias, quando secas, quando uma folha, por exemplo, é seca na sombra, em lugar ventilado, o que acontece? Ela começa a manter a sua quantidade de substância ainda, porque ela vai secando, vai ocorrendo a evaporação da água, mas nunca ela está plenamente seca. Sempre existe ali uma atividade de água ali dentro. E há também as substâncias que se encontram ali, que têm características muitas vezes diferentes da água. Por exemplo, os óleos, os óleos essenciais. Esses óleos permanecem na planta e, mesmo seca, após queimadas, ela expõe esses óleos. É lógico que as quantidades são alteradas mediante ao tempo que essa planta fica seca. E mediante a espécie da planta também. Então, é importante, para a queima de ervas, preparar plantas secas na sombra. Veja, o universo é muito gigantesco sobre queima de ervas. E eu vou passando pouco a pouco para você. Então, como que a gente faz esse processo de secar as plantas para uma queima de ervas? O primeiro passo que a gente precisa fazer é escolher a planta correta. Mesmo nessa região alagada, nós podemos observar, por exemplo, uma variedade muito grande de cipó, de liana. Essa, por exemplo, mostra os espinhos, que é para agarrar nas árvores. Então, essa daqui é conhecida como unha de gato. Tem alguns outros nomes populares. No conhecimento milenar, é chamado de cipó e aracima cupé. Ainda nós não entramos em que plantas nós vamos escolher. Mas você já sabe que você precisa escolher a planta correta. Após observar como é essa planta, a constituição dela. Existem, por exemplo, folhas que demoram muito tempo para secar. E muitas vezes, essa demora faz com que essas folhas tomem um outro caminho. Ou seja, apodreçam, desenvolvam fungos, etc. Existem folhas que são mais finas, pela constituição dela, que é rápido a secagem. Existem folhas inteiras, existem folhas pequenas. Então, tudo isso precisa ser observado para poder fazer um processo equilibrado de secagem de plantas. A partir deste momento que você começa a aprender como secar uma planta, a observar uma planta, você começa também a aprender como deve secá-la. Então, primeira coisa, você precisa reunir essas plantas e observá-las. Segunda questão é você observar como você vai reuni-las. Então, por exemplo, você pode fazer um ramalhete dessas plantas e amarrar com um barbante e pendurar ela em um lugar, na sombra, mas que seja ventilado. Então, o próprio movimento do ar fará com que esse processo de secagem ocorra. Mas ela está sendo seca na sombra, demora-se um pouco mais, porém, ela mantém, ela conserva as qualidades que nós queremos delas, que são as substâncias que, na hora que queimarmos, ela irá expandir esses aromas, essas substâncias, produzindo aquilo que a gente quer. Aqui dentro do xamanismo, por exemplo, envolve processos energéticos, sutis, de forças sutis da natureza, e também processos bioquímicos, de contato daquele aroma com o nosso campo, o nosso meio biológico, produzindo efeitos de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, de ativação. Então, tudo isso é feito desta maneira. Muitas vezes é necessário, pela constituição da planta, de envolver com determinado papel. Então, aí você envolve com papel, faz aquela amarração e pendura ela, até para não perder as folhas pequenas que vão secando e vão caindo. O mais importante ali é você reunir a maior quantidade de plantas. Muitas vezes, quando você faz esse processo, também você vai utilizar o talo da planta. Então, ao mesmo tempo, você está utilizando a folha e está utilizando o talo. Lógico que a secagem é diferente da parte da planta. Então, nós temos raízes, que têm uma constituição diferente, de folhas. Nós temos os talos, nós podemos utilizar e fazer a secagem de flores, nós podemos fazer a secagem de frutos, nós podemos fazer a secagem de sementes. Para cada uma, tem uma forma diferente que você precisa observar. Mesmo assim, todas elas envolvem secar na sombra e em lugar ventilado. Outro meio de realizar isto é fazer uma peneira. Colocar uma peneira, amarrar com barbante essa peneira para pendurar em um local e deixar ali aquelas plantas, aquelas folhas, aquelas sementes, aquelas raízes distribuídas dentro daquela peneira. Mas distribua de uma forma que não fique uma sobre a outra e se for raízes, faça em pedaços pequenos para que ocorra a secagem. Imagine que vá secar uma cenoura. Se deixar a cenoura inteira para secar, vai demorar muito tempo e vai nascer uma série de fungos e vai perder, na verdade, aquele elemento. Agora, se ralar ou picar ou fazê-la em pedaços menores, essa secagem será melhor. Então, é um processo que pode ser feito. Você coloca em pedaços pequenos, dentro da peneira, amarra a peneira em um lugar, como você já sabe, em um lugar que seja ventilado, mas que esteja na sombra. Quando nós colocamos e secamos ao sol, nós fazemos um processo muito intenso de evaporação da água. E, por sua vez, nós perdemos qualidades que nós queremos utilizar quando a planta está queimada. Então, são dicas importantes para você preparar um bom processo de queima de ervas. A queima de ervas também é conhecida em outros meios, em outras filosofias, em vários caminhos, e caminhos religiosos também, como defumação. Então, esse também é um meio bem prático de você preparar uma planta para esse processo de defumação. Na Índia, por exemplo, se utiliza a queima de determinadas ervas em hospitais para eliminar o foco infeccioso ou um foco epidêmico. Normalmente, focos epidêmicos são tratados desta maneira. Observa-se a qualidade daquelas plantas. Já se sabe os potenciais que aquela planta pode produzir com seus óleos essenciais expandidos no meio. E, por sua vez, queimam aquelas plantas para eliminar esse tipo de situação epidêmica naquela região. Assim também podemos fazer com a queima de ervas. Aliás, a queima de ervas é uma prática bastante antiga, milenar, de conhecimento profundo milenar, pouco utilizada, bastante marginalizada, poucas pessoas sabem realmente da utilidade delas. mas existe uma limitação em relação a isso e, de certa forma, uma falta de orientação em relação a este ponto. Está certo? Entendeu bem, então, como secar a sua planta? Ok? Entendeu bem, então, como secar a sua planta? E aí Legenda por Sônia Ruberti